UB vai dar 750 reais para os motoristas que trabalhar no carnaval Será que é verdade? Acompanha o vídeo aí até o final para você entender Como que vai ser essa promoção aí da UB para os motoristas Que trabalhar aí no carnaval, beleza? Se você é novo aqui no canal, vou pedir você aí para se inscrever Para deixar aí seu like Clica aí no sininho para receber as notificações Deixa aí também comentários aí no vídeo para estar melhorando aí o canal, beleza galera? A UB lançou na última semana agora, né? Véspera aí chegando o carnaval, né? Uma promoção aí para os motoristas Como essa promoção vai funcionar? Os motoristas aí que fizer 175 corridas Do dia 1º, sexta-feira, até dia 6, quarta-feira Que é o término aí do carnaval Ele vai ganhar 750 reais extra Motorista que fizer 120 corridas Vai ganhar 500 reais extra Como funciona essa promoção? Você tem que estar com a nota No dia 18 do 2, né? Agora de fevereiro Acima de 4,80 E por que isso? Porque no período de carnaval A tendência é que a sua nota caia E caia muito Todo carnaval A nota dos motoristas cai muito Porque tem muito cancelamento Tem muita demanda Então assim você acaba perdendo muita corrida E os passageiros Acabam sendo atendidos mal Devido àquele Confusão que tem no carnaval Então assim o motorista te avalia Ele acha que está avaliando o aplicativo E acaba sua nota caindo Então a nota vai ser A nota que tiver dia 18 Se você tiver com a nota acima de 4,80 Você já pode arriscar a promoção Se você não tiver Não adianta nem tentar Porque você não vai se qualificar Para a promoção Uma outra coisa também Que vai ser avaliada É o seguinte Você não pode repetir passageiro Então se você pegou um passageiro hoje Amanhã você está rodando Pegou ele de novo E aí ele não conta Nessa 175 corridas Ou na 120 corridas Para você ganhar os 500 reais Beleza? É uma promoção Muito difícil De ser batida Muito difícil mesmo Quem rodou aí Nos carnaval passados Aí sabe Que o cara fazer 120 corridas 175 corridas Aí num carnaval É muito difícil Mas não é impossível Então assim Tem muitos motoristas Que podem até conseguir Bater essa meta Eu mesmo Infelizmente nem tento Entendeu? Porque o cara fazer 175 corridas Aí De sexta-feira Até quarta-feira No carnaval Ele tem que rodar muito Ele tem que ter Muita paciência Para poder Trabalhar esses dias Tudo Caso não aconteça nada Não suja aí Seu carro Não vomita aí No seu carro Então assim Tem muita coisa Que pode acontecer É uma promoção Simplesmente Eu acho que impossível Tinha que ser Para os motoristas Receber de acordo Com a quantidade De viagem que eles fizer Cada viagem Você fizer Você ganhar 2, 3 reais a mais Agora você tem que Completar essa meta aí Para Receber esse valor E outra coisa Fechou quarta-feira Você já não vai receber Esse valor direto não Até dia 11 Essa promoção Vai ser avaliada Pela UB No dia 12 O motorista Vai receber a notificação Falando se ele foi Qualificado ou não Para a promoção E aí depois Do dia 12 É que ele vai receber Esse valor aí Caso ele tenha Qualificado Para essa promoção Beleza? Se você ainda não se inscreveu Escreve aí Deixa seu like E até o próximo vídeo Galera Tchau, tchau